O diretor de rádio e difusão da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, Carlos Batalha, se reuniu na manhã de hoje com representantes da televisão, rádio, transporte e logística para definir os últimos detalhes da cobertura das eleições 2022. Tudo isso é muito importante para que no próximo domingo, logo a partir das primeiras horas, tanto os telespectadores da TV Aperipê como os ouvintes da FM Aperipê possam ficar sintonizados até as 19 horas, que é o horário que o TRE promete divulgar os resultados dessas eleições. Então, é um trabalho que já começou não de agora, já começou há alguns dias e terá sua conclusão no próximo domingo ou, quem sabe, lá em 30 de outubro, em eventual segundo turno. Durante o domingo, dia 2, equipes estarão nas ruas durante a manhã, tarde e noite, para cobrir cada momento da votação e os resultados. Essa equipe está toda envolvida, está consciente da responsabilidade de levar a informação precisa, a informação exata, sem estardalhaço, sem ufanismo, sem oba-oba, e sim sendo fiéis aos números que estarão brotando a partir das 17 horas de cada uma das urnas. Na rádio Aperipê, a transmissão começa às 7 da manhã e os ouvintes poderão acompanhar até o momento do resultado. A nossa cobertura começa logo cedo, às 7 horas da manhã. Serão 12 horas ininterruptas de cobertura, onde nós teremos equipes na rua para acompanhar o voto nas sessões eleitorais. Vamos também acompanhar a votação nos principais colégios eleitorais de Sergipe, com correspondentes de emissoras que são parceiras da Aperipê. Também manteremos contato com as grandes capitais brasileiras, que representam o grande eleitorado nacional.